Ok, estamos online já, deixa eu só dar uma olhada aqui, já estamos ao vivo Então galera, é o seguinte, muita gente tinha pedido para eu postar o GTA San Andreas hoje Hoje saiu o GTA Trilogy Remastered e eu não tinha tempo hábil para gravar e colocar no YouTube Eu acabei de renderizar o primeiro vídeo, então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse vídeo aqui em live, porque aí fica, salva aí no YouTube já Porque aí ia ficar mais fácil, porque se eu fosse upar o vídeo agora, eu acho que ia demorar até amanhã Esse vídeo ia sair amanhã à noite só, porque amanhã de manhã eu já tenho outro conteúdo programado Então é isso, curtam aí, quem está assistindo essa gravação é o primeiro episódio da série Então eu vou dar um play aqui no vídeo, a gente vai assistir E eu vou estar aí no chat, interagindo com vocês pelo chat, mas o conteúdo que vocês estão vendo agora é gravado E é isso, bora lá, começou, vamos lá Fala aí galera, hoje começando aqui o GTA San Andreas, essa aqui é a versão Definitive Edition Que é a versão remasterizada do game, ela está chegando numa coletânea aí que traz o GTA San Andreas O Vice City e o GTA 3 Eu peguei aqui o jogo pelo Game Pass mesmo, eu não comprei a coletânea ainda e a Rockstar também não me mandou Então o que eu vou fazer? Já que o San Andreas está disponível no Game Pass, eu vou jogar o San Andreas, ver como é que é a coletânea E se eu gostar dela, depois eu pego a versão completa e continuo jogando Uma das coisas positivas até agora é que está com as legendas em português O HUD está todo em português, claro que o áudio vai ser em inglês, mas já está pelo menos legendado em português Eu também coloquei aqui no modo desempenho, eu estou jogando aqui no Xbox Series X E vamos ver como é que está isso aqui Lembrando galera que o GTA San Andreas, Vice City e o 3 são jogos do Playstation 2 Ou seja, são jogos antigos, começo dos anos 2000 Então tem que lembrar que tipo, são jogos velhos pra caramba Icônicos porém velhos E mesmo remasterizado, eu não acredito que vai estar muito bom Então vamos jogar Ok, então o San Andreas é um jogo que muita gente pediu para trazer um canal Então, eu acho que eu vou até aumentar um pouquinho a legenda Olha o CJ, mano Nossa, olha a cara dos vagabundos, mano Nossa, olha a cara Ease up, mano Damn Watch your head Get out of here, you greaseball bastard Stupid Mexican Oh, hey, sorry My bag Hey, man, my bag How you been, Carl? How's your wonderful family? Eu estou aqui para burrar minha mamãe, você sabe isso. Sim, eu acho que eu estou. Então, o que mais você tem que fazer, Carl? Nada. Eu moro em Liberty City agora. Eu estou seco, legítico. Não, você nunca foi seco, Carl. Bem, o que temos aqui? Esse é um arma, Pulaski, que foi usado para dar um policial de polícia não há 10 minutos atrás. So, Officer Pindleberry, um bom homem, eu posso dizer. Você trabalha rápido, cara. Você sabe que eu saí de um avião. É uma boa coisa que nós encontramos você e levamos a arma de polícia. Isso não é minha arma. Não me engança, Carl. Sim, não me engança, Carl. O que você quer para mim agora? Quando nós queremos você, nós vamos encontrar você. Na mesma hora, não tenta de me engançar mais os policiais da lei. Vocês não podem me deixar aqui? Esse país é um país. Eu pensei que você disse que você era inocente, Carl. Escuta no banco. Esse é o Carl 58. Veja você em torno, como um dono, Carl. O Officer Pindleberry está embaixo? Vamos lá, Fernandes. Ok. Ah, cê. Aqui nós vamos novamente. O pior lugar do mundo. Boland Heights, Boland. Agora eu não represento a Grove Street em 5 anos. Mas os Bolandos não nos dão uma cita. Nossa, minha Deus. Icônico essa cena. E, tipo assim, vamos tentar dar uma visualizada aqui no jogo agora para começar. Então, a gente tem que subir na bicicleta aqui e dar um rolê com o CJ. Então, tipo assim, gente, faz muito tempo que eu não jogo. Eu não sei como é que eles adaptaram. Vamos lá, meu Deus do céu. Ué, por que não está indo? Ah, tá. Ok. Então, assim, o que eles remasterizaram foi todos os sprites, aparentemente. Deixaram, deram um tapinha assim por cima. Muita galera vai falar, ah, com mod de PC você consegue deixar o jogo muito mais bonito, muito mais real. Porque esse jogo já foi modificado trocentas mil vezes. Então, tipo assim, é só isso que o pessoal tem que ter em mente. É um jogo velho, gente. A jogabilidade vai ser ruim, porque é um jogo de 20 anos atrás. É isso. O mapa, peraí. Aqui a gente pode pôr a primeira pessoa. É... Nossa, o que era isso aqui que eu nem lembro? Assim, muita coisa no jogo eu não vou lembrar, tá? Ah, tem aqui a... O Soco Inglês. É... Aqui a Grove Street. Ó, só pra vocês lerem o mapa do jogo. Hoje, atualmente, assim, o mapa dos jogos eram, tipo, gigantescos. E esse aqui, ele também é grande. Ele não é pequeno. Pra um jogo do início dos anos 2000, eu acho esse mapa do San Andreas gigantesco. Então, vamos lá fazer a primeira missão. Então, assim, eu não sei como é que vai estar a jogabilidade ainda. Mas no GTA é muito doido, cara. Olha a cara do CJ. Meu Deus do céu, tá muito feio. Assim, a cara dele já era feia no Play 2, mas, meu Deus. Eu acho que eu tenho o GTA San Andreas até no celular, se eu não me engano. Então, tipo assim, é um jogo que já foi portado pra trocentas mil plataformas. Tipo assim, o que vai ter de gente zoando esse jogo na internet não vai estar escrito, mano. Acho que a gente vai conseguir jogar aqui pra valer. Você escolheu o mesmo lugar, cara! Ei, 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 ei! Big Smoke, é eu, Carl! Calma, calma, calma! CJ. Oh, meu Deus! O que é? Ei, baby, você está bem, cara? Não, cara. É minha mãe, homi. Ei, eu não sei por que isso tem que acontecer, mas eu te prometo que eu vou descobrir quem matou a mãe. A rua é fria, cara. Como dizemos no livro, nós somos desculados e desculados. O que livro? O que fazemos? O que fazemos nos rir, fazemos nos rir. Mas agora, nós temos que cuidar de nosso negócio. Vamos ver seu irmão no cemeteiro. Vamos, vamos, vamos. 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 Então, vamos lá. Carl, hey! Good to see you. I can't believe she's gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Ei, she was my mama, too. Not for the past five years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you're going? What? Get out of my face. I'm going to see season. The hell you are, girl. You ain't messing with them assays. You know we beefed it. They ain't nothing but a bunch of low-line. Look, I'm not with me. What the fuck are you? At least I got prison. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me. As long as he treat her right, disrespect you, and he dead. How the hell are you going to say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. So, let me show you what I'm going to do. So, let me show you what I'm going to do. So, let me show you what I'm going to do. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, my... Nossa, meu Deus do céu! We got to get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. If you ain't forgotten that, follow my lead. Nossa, definitivamente isso aqui é um jogo de Play Dois, cara. Assim... É óbvio que o pessoal vai criticar muito, mas assim, não tá tão ruim assim. Porque eu acho que a gente pode pular com a bike. Ah, pelo menos o que eu tô jogando até agora tá legal. Vamos ver. Eu não espero que seja muito bom. Vai no hoje, né? Ok. Los Santos é... É uma versão... De Los Angeles, né? E Liberty City é uma versão de Nova York. Ah, meu Deus do céu. Vamos correr aqui que o negócio tá... Ixi, e aí, mano? Bom, então... Eu quero ver... Eu quero ver os bugs que tem. Porque o San Andreas, teoricamente, é o... Dessa coletânea é o mais... Recente, vou... Entre aspas. Eu quero ver muito como é que tá o Tracer e o... E o White City, mano. Porque eu gosto muito do Tracer, eu gosto muito do White City. GTA é sempre da hora, mano. Ah, nossa, que porcaria. Nossa, eu matei o maluco, mano. Ok, eu roubei o dinheiro do cara sem querer. Muito obrigado. Tá, beleza. Ciclina melhorada. Você pode dar um pulo aqui. Uhul. Nossa, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. Gordura? Eu perdi uma gordurinha. Vamos lá, CJ. Respect, velho. Cheguei aqui na Grove Street. Vamos lá. O CJ, você não consegue manter o fatso, cara? Eu tenho com os filhos, mano. Eu tenho com os filhos, mano. Então, quando você vai, Carl? Eu não sei. Eu pensava que eu ia ficar. Tudo está ficando. O último que precisamos de ajuda. Ah, mano. Eu não vou deixar você. Eu adorado. Ei, nós vamos chamar alguns rãs e ir embora. Você quer algo? Eu tenho um monte de coisa. Eu estou cansado. Eu vou encontrar vocês mais tarde. Ei, eu. Só desculpe em. Então a gente pode salvar o progresso, tem que lembrar que o jogo não salva. Ah, tem que ter essa musiquinha. Então vamos salvar aqui na casa dele. Nossa gente, isso aqui, meu Deus do céu, nossa, é um disquete ali. Ó, pra salvar o jogo você tem que ir até lá. E tem que salvar o... Ah, ele tem um salvamento automático, sim. Não vai ter que ser que nem no antigo. Você pode salvar na hora que você quiser. Eu acho bom fazer uns saves manuais, então, só pra não desencargo de consciência. E o Xbox Series X também, se você desliga ele, você pode voltar onde você tava. Quando você desligou o bagulho... Nossa, olha isso, mano. Ah, tipo assim, gente, é assim, liga um Playstation 2 aí, joga o jogo original e depois joga isso aqui. As melhorias tão aí. O problema é que, tipo, a galera não vai perdoar, eu acho, assim, muito... A câmera aqui... 14h36, é a lente. Assim, a coisa que eu acho mais atrativa, na minha opinião, é que o jogo tá legendado em português de forma oficial. Isso é uma coisa que eu acho mais legal, até agora, dessa coletânea. Não, o gráfico, não. Nossa, eu matei a tia. Cara, eu adoro matar as pessoas sem querer. Vamos ver. Nossa, olha o celular, mano. E aí, o que? Desde que você estivesse fora, a coisa mudou aqui. As famílias de Grosso não são grandes. As famílias de Bolívar e as famílias de Timber Drive estão brincando e se separando com a Grosso. Agora que estamos tão ocupados, a set-tripa de bolas e vargas estão passando. Então, veja você lá. Sim, eu te entendo. Obrigado pela cabeça. Não se esqueça. Olha, tem isso aqui também. Eu só tenho que lembrar como é que troca aqui, peraí. As coisinhas aqui. Aqui abaixa, aqui soca o cara. Ah, tá aqui, ó. Então, a gente tem algumas coisas aqui na roda. É isso aí. Tem até um vídeo do... De um mod do Sekiro que tem o CJ assim, lutando contra o Big Spock, que é brincado. Tô lembrando aquele vídeo agora. E aí, mano, o que você quer? Estou vendo meu homie. O que você está com você? É, homies, é, é bom ver você. Sem homie, amor? Sem homie, amor? Ah, com certeza, com certeza, meu filho. O que você está com você? E aí, mano, o que você está com você? Mano, algum lugar de pizza que está pagando para a gente, mano. A coisa é maravilhosa. T-Stone uma leça. F***ing Grove Street. F***ing Grove Street. Estou sempre morto. F***ing Grove Street. F***ing Grove Street. F***ing Grove Street. F***ing Grove Street. Vamo nessa porra. Ei, me veja como eles caminham na Oeste, homie. Nossa, meu Deus do Céu. Não quero nem ver. Ei, o Reis ainda está trabalhando na barbershop? Como um malvado assa. Ele pôs essa membrana há anos atrás. Não sei se eu deixei aquele velho na minha cabeça. É, eu acho que eu vou me arrumar. Meu Deus do Céu. O que é que? Você tem 5 minutos? Eu vou te cortando como um DJ. Então quando você está saindo de novo? Não, não. Estou pensando em ficar. O que? Minha família, os homens estão aqui. Nós sempre estivamos aqui, cara. Sim, mas agora eu estou de volta. E eu sei o que eu estou me esquecendo. Não esperes que eu me abraçar sua assa ou nada. Deixa eu tirar o... Vou ver daqui, senão... Então a gente tem aqui... Algumas... Degrade alto. Vou comprar esse que é o mais barato. Um dos mais baratos. Está ótimo. Mano, eu estou bem. E aí, beleza. Fizemos o cabelinho. Hey! Pronto. Gastei a graninha. Caramba! Eu te disse que ele estava louco. Mano, você se acertou. Mano, o que é isso? Caramba, parece ridícula. Sem respeito para o cabelo. Tudo limpo e caramba. Estou olhando demais, CJ. Eu quero dar algo para comer. Eu vou terminar isso. E aí, eu vou cuidar do negócio. Então, beleza. Se você não comer, você vai perder peso e energia. A barra de vermelha mostra o quanto está faltando essa energia. Se você comer demais, você vai ficar gordo. Ou seja... Tem que comer, mas não pode comer muito. É tipo vida real mesmo. Mas na vida real, a gente sempre come a mais e dane-se o... Ah, tem um extintor ali. Eu queria pegar. O que você gostaria, senhor? Nossa, ele nem deixou eu escolher, né? Ok, menu infantil... Ah, vamos comprar um combo completo, mano. Aqui a gente vem... Ah, já comeu já? Ok. Porra, 25 dólares, mano. Cara, hein? É tipo 900 reais. Dê o dinheiro! Isso é um raio! Rider! Não é isso de novo! Isso não é eu, cara! Ninguém mais é tão pequeno. Eu me sinto desculpa pelo seu pai. F***! Você é louco! Vamos sair daqui! O mesmo velho CJ! Buster! Straight Buster! Oh, f***! Rua! Essa pizza-parlora não vai puxar! Oh, meu Deus. Espera aí. Não sei fora. O que você está esperando, f***? Take-nos back to the Grove, m******! Pera, deixa eu dar a voltinha aqui. A gente pode dar o freio de mão aqui. Nossa! O cara é muito bom. É legal atropelar as pessoas no jogo. Cara, é GTA. Não tem como ser ruim, mano. Olha o maluco ali, ó. Dá para roubar a escopeta dele, não, né? Deixa eu só dar uma testada aqui. Ah, não dá. Esse NPC não dá para matar. O que você está fazendo? Não, não dá. Pior que a minha... Bom, eu vou gastar muito dinheiro à toa. Eu vou fazer um monte de besteira. Mas também tem que lembrar, galera. Faz muito tempo que eu não jogo. Há muito tempo mesmo. Acho que a última vez que eu joguei o San Andreas foi no celular. Que eu tinha ele no celular. Mas acho que eu não cheguei a zerar. Porque o San Andreas acho que ele tem umas 100 missões, tá ligado? É bem longo o jogo. Tem bastante coisa para fazer. Eu adoro essa musiquinha. Vamos, rapaz, rapaz. Vamos, rapaz, rapaz. Vamos, rapaz, rapaz, rapaz. Olha, olha. Olha quem está aqui. Ele está correndo, cara. O que você acha que você está no sete? Eu disse isso, mano. Ele não significa nada. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Vamos pegar o C.J. vamos lá lá. Vamos ver que você está na одном sete. Eles são mais de novo. Abre isso, Sans, e vamos pegar o C.J. Vamos começar com o C.J. Vamos, sabe. Vamos pegar tudo dentro. Você já está deixando o C.J. Eu estou esmando, cara. Vamos ver. Vamos ver o que você tem, poor chá. Hey, espera. As pensas que você estava com seu irmão, rapaz, rapaz? Então vamos aí. Opa, não? Depois eu tenho que, ahn... Lembrar como... Mas tudo bem, vamos lá que o negócio é louco, velho. Ah, dá pra ver tipo uns reflexos no carro, tem uns neon também no jogo. Eu vou ser bem sincero, gente, eu não consigo lembrar da versão do Play 2, assim, mentalmente agora. Assim, eu lembro do jogo, mas eu não lembro de como eram os gráficos exatamente. Então a gente pode fazer aqui o tagzinho e a gente pode segurar aqui. Tá, vamos fazer aqui. Só que a gente vai fazer isso aqui e vai dar ruim, mano. Vai, cadê o... Opa, vai! Nossa, meu Deus do céu! Ae! Então são 100 grafites pra pichar no jogo. Eu só não sei aonde é que tá o outro aqui agora, mas vamos procurar. Onde é que tá? Onde é que tá? Eu acho que não é aqui. É o outro lado. É engraçado que pula com o X, né? Pula com... Com o quadrado, vai! Eu tô jogando no Play. Meu, cadê o bagulho? Esqueci. Bom, tem as tatuas aqui, tem o maluquinho... Meu, vai! Nossa, sua mãe! Eu acho que tava por ali, ô... Opa! Não! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí! Nossa, a polícia nesse jogo é super agressiva. Eu acho que tava por aqui, ô... Ah, eu fui pro lado errado, mano. Ô, ele tá atirando, mano! Eu só... Que isso, que horror! Pera aí. Caraca, onde é que tá o outro? Mano, eu tenho que ser burro assim? Nossa, eu não tô achando. É porque aquele ali eu acho que não dá pra... Nossa, olha a putaria que tá, velho! Ué, cadê? Eu gosto de criar um pouco de caos. Mano, eu não tô encontrando. Nossa, tá todo mundo correndo! Tá parecendo Los Angeles de verdade aqui, achei. Como é que eu tava procurando, gente? Então, já fomos lá. Mandar pro carro do suíte. Suíte! Nossa, meu Deus! Olha, olha que gráfico! Olha a tia gostosona andando ali! Aê! Vamo lá! Cara, melhor a gente sair fora! Eu só não lembrava que tava ali atrás. Com certeza deve ter um por aqui também e eu devo ter perdido. Tá, vamo pra isso Los Santos. É engraçado que as ruas de Los Angeles, claro que se você pegar o GTA V você consegue perceber mais diferenças, mas Los Angeles tem vários bairros iguaizinhos desses aqui, cara. Eu já fui pra Los Angeles muitas vezes, gente. Eu fui mais de... Nossa, eu fui, tipo, nos últimos 5, 6 anos eu fui pelo menos umas 8 vezes pra lá. Então, tipo, assim, é muito louco. Ah, aqui ó, o grafite tava no mapinha, eu não tinha visto. Calma aí, gente, calma aí que a burrice vai ser menor agora. Eu tenho que lembrar do mapinha. Então, tipo assim, é legal porque você vê esses lugares assim e quando você vai lá de verdade é igualzinho. Agora eu tomo um respeito aqui, os caras tão brigando. Eles são membros da gangue dos balas, vestido de roxo, são declarados inimigos. Vamo lá. Não, 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 não. Nossa, meu Deus, que gameplay maravilhoso. Olha, olha só que maravilha. Nossa, eu posso continuar isso aqui até amanhã. Eu acho que ele, eu acho que ele... Ok, eu acho que ele morreu. Calma que a violência não começou ainda nesse jogo. A gente vai... Vai ficar muito pior, relaxa. Nossa, realmente, mano, parece que eu tô jogando o game novamente em 2000 e bolinha. Foi em 2004 que ele lançou, se não me engano, se não forja a memória. Eu lembro que na época, nossa, quando saiu esse jogo foi... Tipo, a galera já gostava muito do 3 do Vice City, assim, era tipo, já tinha explodido os jogos, né? Mas esse aqui foi, mano, bombou demais, mano. É... Cadê o... Cadê? Aqui, achei. E tipo assim, ele foi bom porque ele trouxe muitas coisas do mundo aberto, assim, novos conceitos e tal. Cadê o carro? Aqui, ó. Nossa, comida mexicana. Ai, que vontade de comer comida mexicana de verdade. Lá em Los Angeles, quando vocês forem... É tipo assim, é... Vai num restaurante mexicano... Bem, tipo assim, que parece meio caseiro. Bem assim, mais simplesão. Não vai em Taco Bell da vida, não vai em nenhum... Nada dessas porcarias. Isso aí não é mexicano, de verdade. Lá em Los Angeles tem um restaurante mexicano pra valer. Cara, você entra lá, mano... Vou pegar um taco, um burrito, antilhada... Tomar uma jarrita. É isso aí, mano. Respeto, é isso aí. Bom, então é que a gente pode continuar, vamo lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Engraçado que os carros vão spawnando de novo, né? Nossa. Beleza, vambora. Ah! Você sabe que ainda morre aqui? Foo, eu te disse. Open up! Quem é o que é? CJ, o que você quer? Get o que é? Espera, espera, mano. O que aconteceu para a vida, cara? O que importa é a hood, homie. Mas você nunca compreendeu o que rende esse dinheiro como? É o que? Vamos lá pra vergonha aqui, você vai bater em trás. Big Bear, vem ver неё. Ei, Bear? Big Bear, é você? Você ainda da hood, homie? Não, a única coisa bear, Ok Eu vejo o que você quer dizer agora, mano. Se o crack pode fazer isso com o Big Bear, se ele virar em um slave, o average não tem uma chance. Verdade, drogas e adictos de drogas, em todo lugar na cidade. Me põe. Vamos cruzar pela rua e encontrar alguém que vende. Ah, beleza. Então vamos enfiar a porrada no craqueiro, no traficante de crack. Eu acho que a gente pode simplesmente... Ah, eu posso pegar o carro para fazer isso. Não, vamos fazer em alto estilo. Entra aí. Entra aí, entra aí, mano. Entra aí. O que eu vou fazer, quer ver? Ah, mas eu tenho que pegar isso aqui, pera aí. Não, isso aqui acho que é para reduzir o... Vou botar no policial. Calma gente, calma. Epa, bateu maluco. Ah, eu tenho que ir. Vou apelar os caras, mas ele não deixa. Meu Deus do céu. Ei, come on, man. Eu thought we was bang. Ei, Biden, I'm working, man. What you need? Ei, Buck, don't wait up. Eu adoro esse negócio de chutar o saco, velho. Que é muito... Mano, eu conheço esse cat. Ele é um punk que used to run with a front yard baller, OG. Nossa, o bagulho do Farc vai aparecer. Eu sei que é o seu lugar. É apenas por lá. Vamos ver. Ei, não é aquele front yard turf? Mano, você é um buster? Não, eu estou fora, homie. Oh, meu Deus. Ei. Grab hold of that bat over there. Who you think you're touching, homeboy? Tá bom. Mano, we're on a serious mission now. Então, a musculatura aumenta. Tá, vamos lá. Mano, você pode sentir um crackdown a um milho longe. Sim, vamos rodar e nos introducimos. Boa tarde. Boa tarde, bala do do pushers. O OGs do Grove Street come to do damage. F***a os homens do Grove Street, o Grove Street going down. Ninja, esses m*********. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. Eu to tomando muita porrada aqui. Pera aí. A gente é muita... Muita... Aqui, ó. Peguei o... Tá, a gente tem a arminha. Eu acho que eu prefiro o bastão do que o... Eu acho que eu já tinha o taco, já. Não, eu tava com a outra. Eu tava com a... Tch. Com a capa. Tá, vamo lá. Proma para o bem dos cara dos balas. Pfff. Nossa, nem sei para onde eu tô indo. Olha olha lá, mano, o consegui, vou chegar chegar, cheguei, 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 cheguei. Ai 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 ai. Meu Deus do céu, pode ver. Deu tudo certo, deu tudo certo... Vamos pra próxima aqui, o jogo também é um... O que você está dizendo? Você não me respeita? O que eu estou dizendo é... Eu estou com fome! Ah, mano... Ei, o que você está comendo? Eu sei, eu estou com essa coisa. Carl, você parece um pouco fome, mano. Você tem que ficar com fome, mano. O que você está comendo? O que você está comendo? Tacos, de novo? Hell não! Mano, eu não quero comer. Vamos lá... Flucking Bell! O que você está comendo? Nós temos que falar sobre isso. Nós todos temos que falar sobre isso. Eles estavam indo para o suíço. Como você é de saber isso? Você sabe o que as pessoas gostam. Dizem que eles têm amor para você, mas não dizem uma palavra. É muito maluco. Algumas pessoas dizem que eles veem um sabre verde fazendo o trabalho. E aí, o que você está comendo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, o Flucking Bell está aqui já. Vou pegar seu ordem, por favor. Carl, o que você quer? Você tem que comer para manter sua força, mano. Ei, eu vou pegar o número 9, velho. Dê-me o número 9, só como ele. Deixa eu pegar o número 6 com extra dip. Eu vou pegar dois número 9, um número 9 grande, um número 6 com extra dip, um número 7, dois número 45, um com cheio, e um grande sopa. Ei, desculpa, mano. Você sabe que eu tenho que saber sobre mim. Eu sei, CJ, eu sei. Eu estou tentando não pensar sobre ela. Eu sei, eu não sabia que ela estava atendo até tudo. Eu sei, certo, 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 certo. Let's eat. Ei, não temos que ter pecado aqui? Eu estou tentando com esses fãs. Eu não posso estar com os fãs. Como você? Eu não tentei de um fãs. Ah, fãs. Fãs, 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 fãs. Passa, fãs. Ei, ei, olha. Olha, Kilo Tray scopin' uns out. Dão, Ryder, you a jinx. S***, dema fãs headed to the hood. TROID FIRE! Stab out of here, CJ. Hit it! Go, go, go! Hit the gasp now, I keep making it. Why you ain't blasting, Smoke? I'll shoot em when I'm done. DJ, put stuff in your mothafãs mouth. Let's go. I ain't stopping at home. I'm enjoying my beer. They kill their ass off. Ah, s***. This is great. Smoke, stop stuffing your face and start popping them ballers. I'm trying to enjoy my food. And those fools are trying to enjoy them. Now, fix that shit. Nossa, no deus do céu. Deixei um dinheiro ali, mas não tem problema. Oh, you chubby mothafãs. Next time, you better store a glass on it. Oh. I'm gonna blast you myself. Smoke, you wide, man. I mean, wide. Hehe. And that's why you love me, baby. Hmm, let's go. Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Alright, Smoke. Let's go. See y'all later. See y'all later. Nossa, o cara pingando sangue, mano. What was with you back there, Smoke? Man, if you could eat your fool while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight home. What? Nothing. Nothing. Just important to that, baby. Hey, Smoke, tell me why you moved out the road. Man, got some money for my aunt. I mean, it's a nice place and all. But the road is... Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tall about your moms, man. Here, get yourself a little smokey smoke on smoke and relax, homie. He's still a littleass, bitch. I have to go and leave. He's still a littleass in here, baby. He's still a littleass in here. Mr. Pack, bitch. Os carros vão se multiplicando, né, mas tudo bem. Nossa, esse celular é muito bom. Quem? Oficial Hernandez, eu trabalho com o Tenpenny e Pulaski. Ah, o garoto! O que você quer? Ei, me mostre um respeito, garoto! Vem se machucar, você é só garoto! Você assiste seu tom, garoto! Agora, escute, eu tenho uma mensagem do Oficial Tenpenny. Não tentes sair da cidade, isso seria um grande erro. Você ouviu? Nós estamos assistindo você. O que você quer dizer, garoto! É muito bom, mano. Então, 9 vezes a Yax. Dê-me 15, garoto! Eu vou escrever isso em um segundo. Eu não vou pincelar com você, fatos, garoto. Deixa eu jogar primeiro. Ei, o que é? O que é, cara? Quem ganhou? Quem você acha, hein? Eu! Isso não! Isso! Isso! O que tipo de armas estamos trabalhando com agora? Uma vez que ele estava trabalhando com agora, nós não temos nada agora. Então, o que você vai fazer se os ballos vão rodar? Dê-meu? Dê-meu? Dê-meu! 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 Então, é isso aí. Vamos ver aqui. Casa do Emmet. Dê-meu! 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 SevilleБ以前 de once. Dê-meu! E doença Bar ebr var Els for powerful. Se favorite estava livre de novo. Dê-meu! Dê-meu! Adão, mas eu sei você tem realmente preciso ter sido. Dê-meu que é. Você é uma vida... Você é um líder... Um visionary! Então, lembre-me quando você chegar ao lá. Dê-meu! Dê-meu! Eu estou dirigindo muito bem, como vocês podem perceber. Nossa, meu Deus do céu... Tá, então a gente tem que selecionar... Ai, meu Deus do céu! Oh, Beverly, eu sou tão orgulhosa de você, cara! Então a gente pode... Então você pode travar a mira ali... Ah, meu Deus! Nossa, que horror! Tá, então a gente pode agachar aqui... Ah, depois eu tenho que pegar um pouquinho do esquema e usar a mira manual para atirar no tanque de gasolina, vamos lá. Ah... Depois, depois... Nossa, meu Deus do céu... É, se eu tivesse no mouse-teclado, acho que talvez eu estaria jogando melhor, mas... O jogo é bom até você começar a tentar mirar. Ah, meu Deus do céu... 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 Você não mudou a coisa... Quem, eu? Não, nunca! Não, nunca! Ah, meu Deus do céu... Ah, meu Deus do céu... Ah, até que eu não tô jogando... Ah, até que eu não tô jogando tão mal... Já disse, eu já falei que eu estou com a vida. Eu não tô olhando pra ver as cores ainda. Você tem que jogar a flag, mano. Não tem ninguém que respeite você se você não representes seu piloto. Não é, cara, meu Deus. Só que não tenho que ir para ele ainda. Há um bigo que acontece na escala da jamação em Ganon. E eu colo o jogo. Vamos pegar um verde. Temos uma uma vez uma vez. Ah, não podemos ir... Oh! Pelo ver, Lucas! Tomei aqui! Então a gente pega o rolê. Então a gente tem uma loja de roupita aqui. Aqui o jogo só vai estar ensinando a jogar um pouquinho. A gente está meio que na parte tutorial ainda. Então a gente pode experimentar novas roupas aqui. Vamos ver aqui. Então a gente tem aqui a regata branca. É bem simples, não tem nada muito... A regata branca eu já tinha, né? Nossa, ele mudou pra caramba, né? Uau, meu Deus, CJ. Nunca pensei que você ia ficar diferente desse jeito. É, vamos ver aqui. Na parte de pernas, vamos ver aqui. O jeans azul é que eu acho que eu já estou, né? Vamos pôr umas correntes aqui. A placa de identificação. É, agora sim, hein? Eu vou deixar ainda a regata branca e a calça azul porque aí fica... Fica a cara do CJ, mas vamos colocar umas correntes. Relojão. Amarelo, mano, amarelo. Nossa, está horrível. Tá bom. Esse aqui é o ruim. O jogo é tão velho que você tem que selecionar os bagulho muito nada a ver, né? Tem uma bandana aqui. Ah, mas acho que aqui vai ficar muito estranho, né, cara? Deixa eu ver uma bandana vermelha. Olha como é que fica. Nossa, que horror! Não, não. Nossa, você viu o cara falando Eu gosto dos garotos na Tailândia. Tudo... É muito engraçado. Tem alguns detalhes que você começa a perceber depois que é muito bom, velho. Bom, tá. Eu vou deixar assim, vai. Coloquei uma corrente no CJ e coloquei o... Coloquei uma coisa. Tá, tá. Só pra gente não descaracterizar ele do original que todo mundo já conhece, vai. Depois a gente compra um bagulho lá. Respeito! Ah, vamos ver aqui. Aqui a gente ainda tem algumas missões. E aqui é legal que a gente já tá de buenas. Tá, então a gente tem que... Aumentar aqui. Indo na... Academia dos mon... Fábrica de monstros aqui. Fábrica de monstros. Vamos lá. Crossfiteiros. Mas aqui... Aqui eu não sei se ele vai teleportar a gente pra lá. Ou a gente vai voltar pro Groove Street. Ah, não. Voltamos pra cá. Tá, depois a gente vai lá pegar um... Um... Coisa aí. Ah... Onde aqui é o bagulho? Bom, depois a gente tem que dar uma olhada. Ah, tá aqui, ó. Dá pra ver, ó. Vamos lá só dar uma olhada, vai. Vamos lá. CG... CG... CG e... Ah... Acho que naquela época nem... Nem tinha muito negócio de crossfit nem nada. Era mais musculação mesmo. E boxe... Bagulhos, ok. Nossa. Meu Deus, tiozinho. Meu Deus, você quer aprender alguns movimentos? Uhum. Mano, você é um empoderador. Pegue-se alguns músculos primeiro. Nossa. Meu Deus, tiozinho. Meu Deus, tiozinho. Mano, você é um empoderador. É um nível 1 de bike. Vamos cortar essa gordura, mano. Nossa, meu Deus. Dá pra deixar o CJ marombeiro aqui, mano. Tá, chega. Tem aqui alguma... Agora vamos pôr... Vamos começar a levar uns 20 quilos. Que já é pesado pra caramba. Ah... Ah... É louco, mano. Peraí, vamos ver aqui. Vamos lá. Uh... Vamos jogar uns 15 repetições. É isso aí, CJ. Parabéns, cara. Você é muito... Agora eu vou... Supinão, supinão. Vou meter uns 50 quilos no supino, vai. 25 de cada lado. Tá? 25 de cada lado dá pra levar de boa, mano. Ó, gente. No supino... Tipo assim, se eu for fazer uma série de 6 ou 8... Eu consigo levantar uns... Uns 50 de cada lado até. De boa, assim. Eu faço musculação, gente. Eu vou na academia de segunda a sexta. O negócio aqui que você tá com... Nossa, aqui ele tá mandando a ver no supinão aqui, hein, mano. Tá bom, vamos aumentar isso aqui. Será que ele aguenta fazer tipo... 500 quilos de uma vez? Vamos ver aqui. Porque provavelmente ele não consiga. Porque é tipo assim... Você tem o músculo e tem o gordura, né? No jogo. Ah, ele não dá? Pera aí. Vamos pôr 160. Nossa. Meu Deus. Só vou matar o CJ. 160 pra mim na vida real já ia ser difícil, hein, mano. Ah, você chegou no limite por hoje. É isso aí. Ah, meu Deus. Ah. Claro, você não pode fazer tudo de uma vez, né? Ah. Deixa eu só... Eu consigo... Tá, eu não vou contar o que eu vou fazer agora. Mas deu pra vocês entenderem, né? A gente pode... Brincar aqui um pouquinho. Uhul. Uhul. Deixa eu só salvar aqui porque eu tive que fazer um corte, galera. Mas já continuei... É... Gravando aqui. Aí não vai dar erro de... Fazer nenhuma besteira. Cara... Nossa, mano. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Muito tempo mesmo. Vamos pra próxima, então. Eu posso andar bem como o CJ, mano. Eu te digo. Ei, homem. O que você está dizendo? O que você está dizendo sobre mim, cara? O que você está dizendo? O que você está fazendo você virar como um idiota, cara? Man, você sempre está caindo em caras e coisa. E por algum motivo agora você está voltando. Tudo isso é que CJ virar aqui e CJ virar aqui. É isso aí. Man, não você só toma isso. Não desrespeitou, mano. Mas você não pode virar por coisa. Obrigado, mano. Não, não, não. Diga o que você realmente quer dizer. Você é um bom governo, homie. Você tem que irá com a segurança. Show CJ o que está se torcendo. E você sabe algo? Você está certo. C.J., você pode virar, homie. Então vamos lá. Vamos levar o país para o território dos barras. Roland Heights, Ballers Country. Nos faz um pequeno drive-by, homie. Você sabe algo? No caso de fato, você é um chauffeur para esse pequeno gig. Vamos lá. G. Obrigado, G. É legal agora passar e pegar e fazer uma comparação com o GTA V, né, cara? Que bom. Vamos lá, então. São os vagabundos. Olha só os vagabundos. Mata eles. O carro está começando a ficar meio cagado Beleza, agora a gente está com duas estrelas e a polícia vai perseguir a gente Pegou fogo na caixa d'água, oh merda, matei o maluco Dirigindo muito bem, como sempre Puta merda, não sei Sai Mano, essa câmera é muito engraçada Ah relax, a gente está fugindo da polícia Tá, então a gente Pode pegar isso aqui para trocar a cor do carro e já era Flag Pint Mas também tem uns badgezinhos amarelos que você pega Nossa, amassei o carro já Essas policiais não são muito inteligentes Mano, grove é back Yeah, for sure They were slipping, man Man, I'm shocked you didn't get us killed, CJ Let me check myself Am I dead? Hey car, ignore that motherfucker You did good today What's up? You're down with the grove and the ball is noise So watch yourself for now on CJ Yeah, yeah, for sure You know that I'll see y'all later Here, take this Go get yourself some beers Obrigado, obrigado Não Eu tenho que tomar cuidado que eu sempre atiro com as armas que eu não deveria atirar Bom, a gente tem aqui Nossa, mano, essa cidade aqui é um caos, velho Vamos fazer essa missão aqui Ah, voltar entre meio dia e oito da noite Então, tem algumas missões que realmente você precisa fazer durante algum tempo certo Tem outros que não Sweet Smoke Shit Where are all the homies at? Fuck they at? Damn Fuck it Nossa, e esse cara aqui tomou dez tiros e não tomou o tiro? Então, agora o negócio começou a piorar aqui, mano Tem que passar na casa do Emmett se você precisar de uma arma Ah, eu tenho uma arma aqui Dá pra levar Tá, agora o CJ vai começar a dar uma transformada Na frente aí, otário Bom, o jogo ainda chama GTA, né Ficou bons carros Vamos lá Astiazinha Astiazinha Nossa, é bem burro eu também, né, mano? Nossa Que que são vocês? Ih, vai explodir Vou morrer? Eu morri, não Não, não, não Não, não, não Vem, vem, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, é aquele maluco parado ali Nossa, eu ouvi o CJ passando dentro da coisa Nossa, os bugs vão começar agora Pegou fogo na caixa d'água, peraí Acho que eu peco o carro dele sem problema Nossa, que nada a ver A mina vem junto, né? Volte pro seu gueto Aham Nossa, ele tá segurando a pistolinha pra baixo, mano Tá dando tiro no carro Nossa, agora começou a sessão horror com os bugs, mano O que foi, mano? Pegando um atalho? Nossa, a cara dele está muito feia, mano Eu tô no pau da rabiola, vamos dormir um pouco aqui Dá pra salvar de novo, não dá? Vamos começar a salvar aqui A garota do suíço Tá bom, já foi? Já? Ah, 10 e 24 Ok Bom, já ganhei a comida de novo Aí aqui eu tenho que esperar até ser meio-dia, né? Pra poder fazer outra coisa Ah, tem mais uma missão aqui Caraca, as missões elas aparecem assim, tá ligado? Muita missão Só você entrar e já era Eu tô cansado de você não me ouvindo, garota E eu tô cansado de você atingir como você own me Eu posso ver quem eu quero ver Isso não é certo Você está vendo algum cello, garota Oh, o que? A no-good, narrow-minded, hypocrite, gangbanger Dizendo-me o que é certo e o que é errado? Deixa eu pensar, sweet Sessilas, matando, certo? Mas um garoto do sul, certo? Algumas coisas não é só para acontecer Eu quero dizer, se vocês têm filhos? Leroy Hernandez? Não parece bom, garota Você não é o Hernandes Bem, Leroy Lopez, né? Leroy Lopez, né? Leroy Lopez, né? Não é como as mamães criaram-nos Eu não sou racista Eu só sei como você E olha você Você se vê como um garota Oh, e eu acho que você também sabe como um garota Como um garota Você diz que é uma coisa ruim Shut up, Carl Eu só tento proteger você Por quê? Então eu posso casar um dos seus amigos? Eu não acho que não Não diga uma palavra, Carl Só acompanhe sua irmã antes de ver outra irmã Então você sabe exatamente o meu problema Ela está nos conhecendo em um clube de carro de carros Tipo, até agora tava de boa, mano, na hora de que entrou e tirou o Tail, aí o negócio começou a... dar uma trollada. Flanking Bell. Deixa eu dar uma nojinha do tiozinho, louco. Então, vamo lá. Ele não tá aqui? Ei, já era. Tô aqui não. Pera aí. Tem que lembrar. Bom, depois eu vejo nada das armas, né? Ah, ali não vai dar pra subir. Nossa, muito ninja. Conseguiu. E aí, como é que eu vou subir ali agora? Que droga, mano. Cai aqui no... O bagulho eu não consigo subir. Nossa, vai ter muita coisa que eu vou ter que levar. É legal que tu... A maioria das minas tá tudo de biquíni, velho. Bom, eu tô perto da praia, faz sentido. Mas, tipo... É engraçado. Os marumbas fitness aí também, ó. O bagulho... Nossa, aquela lá se salvou no último segundo. Nossa, a gente é muito tosco, velho. Ah, o Lowrider agora. Vamo lá. Nossa, esses Lowrider são muito engraçados. Nossa, esses Lowrider são muito engraçados. Custard Springs, vejo você indo até casa. Tente ela. É muito popular com os S.A.s. Eles competem com essas coisas. Você normalmente pode encontrar eles por um estacionamento de Unity. Se você quiser modificar seu carro, venha de volta. Vem de volta, mano. Vem de volta. É muito popular com os S.A.s. Talvez eu não possa... Mexer nas armas agora no meio da missão, mas... Muito de rena... Vamo modificar o carro. É, tiramos, cara. Vamo lá. E aí, mano. É... Essa pintura tá horrível. Mas é caro. Tomar um banho. Não vou gastar 500 dólares nisso aqui. Ah, não. Muito caro. Ah, não sei fora. Slowriders. Vamo lá. Maniac. Maniac. Peraí. Haha. Agora sim, hein, mano. Nossa. Matei as tias. Bom. Aconteceu um pequeno acidente. É bem difícil de identificar o meu carro. Pior que esses Lowriders nos Estados Unidos, eles fazem muito sucesso mesmo, cara. Nossa, olha o que eu fiz com o carro, mano. Nossa, eu quebrei. Eu vou chegar lá pros caras e falar. Então, eu trouxe um Lowrider sem capô. Porque esse é o novo estilo. E sem para-choque. E quase sem porta-mala também. E com uma... Nossa, matei a véia. Uau. Uau. Nossa, meu. Então, vamo apostar aqui. Não, vamo, 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 vamo continuar só pra ver como é que é. A gata vai com nós. E agora eu vou começar um tipo um Guitar Hero. Ótimo. Ah, eu poderia ter apostado até mais, cara. É uma boa pra ganhar uma grana, cara. Pronto. Mandei bem. É uma vez do dobro do cara. Bom. E aí como é que foi? Bom... Ah, não. Isso aqui era o começo do Guitar Hero, velho. Isso aqui era o começo do Guitar Hero, velho. Pronto. Pronto, acabou. Com o carro quebrado, tudo com a gata no negócio. E aí, mano. Diz o cara que perdeu pra mim. Se você perder pra mim... Isso aqui foi tudo bem. Ah! Tchau. 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 É, o carro tá chovendo. Tá chovendo no carro. Respect. Não, não tenho respect não. Bom, agora a gente tem algumas coisas para fazer aqui no mapa, nossa, essa chuva está muito interessante, né? Tudo lembrou o que era esse T aí, mano. É uma lojinha, né? Ei, quem é isso? O que é, irmão? É Cesar Vialpando, cabrão. Que onda? Você viu o Kindle? Sim, ela é o Ramper. Olha, eu estava te dando para dizer que você conduz bem. E você gosta de carro, né? Então, uh... Sim, eu acho. Onde estamos indo com isso? Você quer fazer algo? Um pouco de dinheiro? Não sei, mas se você quiser um pouco de dinheiro, há muito dinheiro para fazer para roubar. Você está falando de roubar na rua? É, sim. Não roubar essas casas, apenas roubar. Um bom, tem que ser bom, se você não entrar, hein? Ok, eu estou indo. Quando e onde? Desculpe no lugar do Coroná. Eu vou te levar para a mesa. Voucho para você. Esses caras... Esses caras podem estar muito nervosos com os novos roubar, hein? Pegue uma sede, amigo. Ah, aqui é o bagulho de tatu. Ah, ok. Você quer alguma roupa, cara? Ah, vamos fazer uma tatu dele no... antebraço. Uma arma. É que você pode trocar a tatu depois, se você... ah, um tomo, não. Ah, e no antebraço. Ah, cruz. Cara, tatu é uma coisa que acho que eu nunca faria na vida. Porque uma, minha pele não ajudaria e duas, eu sou super peludo. Eu pareço um urso, então não ia dar muito certo. Vamos lá, esse Lowrider em cima um. Eeeeeee, vagabundo! Eeeeeee! Ahn... Então, tem algumas missõezinhas aqui já. O dos LuRiders é aqui. Vamos lá. Ei, CJ! Você conseguiu! O que é o Benes? Ei, Carl! Ei, garoto! Boa corrida, cara! Isso não é carruca! Você certeza que você quer arriscar isso, garoto? Sim, certeza! Quanto é que eles estão falando? Isso é art, Cass. Você é a pink slip in the pot. Com ação, você! E você põe a corrida. A primeira pass da posta ganha. Com chota sem chota. Ok, claro. Eu estou indo. Ei, veja aí, CJ. Esses garotos... não gostam de perder, hein? Sim, eu também. Me acompanha para a corrida, cara. Muito bem. Ah, eu estou mais rápido que você, Roms. Estou mais rápido que você, Roms. Estou segurando já, tio. Ah, eu vou com o meu. O pessoal vai com o resto. Perigo! Corridinha aqui. Não, é um Need for Speed, né? Mas... Porque naquela época já tinha Need for Speed Underground. Tinha uns jogos... Acho que até o Most Wanted já tinha lançado nessa época. Bom, eu não lembro agora, mas... O Underground 2 já tinha. Oh, meu Deus! Ah, não! Estou em segundo. Tendo que ganhar, porque o meu Low Ride aqui tá... Tá tudo cagado. Tudo bem... É sempre o meu tempo! Uhum... É tia, sai fora. Ah, olha onde a gente chegou aqui. Uhul, como já tinha? Nossa, olha o Pyrrho, mano. Oh, louco tio, que isso? Matou o CJ, velho? Não, tem uma nova casa aqui. Deixa eu só dar uma olhada no negócio da casa aqui. Oh, meu deus! Não, meu deus! Eu precisava ver quanto aqui era o bagulho. Então, para comprar essa casa é 30 mil dólares. Claro que hoje em dia é um pouco mais caro que isso, uma casa. Mas, para o jogo o bagulho é barato. Eu tenho que lembrar o nome, o preço do bagulho. Tá, então a gente ganhou aqui o bagulho do Slow Riders. Agora, vamos fazer aqui do Big Smoke. É isso aí, mano. O cara do CJ, mano. O CJ tá com uma cara de cu mesmo, velho. Mas eles já tinham uma cara de cu antes. Eu acho que o que a galera queria, gente, era um remake do San Andreas. Só que, para eles fazerem um remake do San Andreas, eles teriam que usar toda a base do 5 para fazer isso. Acho que eles não querem fazer isso. Eles querem deixar o próximo GTA sair, que vai ser em um outro lugar, provavelmente. Talvez o próximo GTA, o 6, seja em Vice City, não seja nem no Liberty City, nem aqui. A Rockstar, ela tá tão preocupada com o dinheiro, eles quase não têm dinheiro, coitados. Eles passam fome. Assim, eu até entendo alguns pontos agora que o pessoal tava reclamando do jogo. Mas assim, põe no modo performance se você estiver jogando nos consoles, se estiver disponível. No Series X tem, no Play 5 provavelmente também tem. Ai, que porra é essa? Ô, louco, mano. Nossa. Vai explodir? Será isso aí, CJ? Não. Se ferrou. Ah, mano. Busted. 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 Ah, parece que eu não fui no meio de uma missão, né? Foi num rolê. Relaxa que a conta chega. Tem uma ambulância ali. Óbvio que eu vou pegar a ambulância. Cine de res. Los Santos. Los Santos do Pauoco. Vamos lá. Qual que é a missão? Conduzam os pacientes até o hospital com cuidado com cada batida. Ah! Não, não. Mas eu tenho que ir até o... Ah, eu já, eu já... Olha onde você está indo! Olha onde você está indo! Essa aqui é a... É a coisa da morte. Nossa, a mina vai entrar, velho? Uau! Que longe! Não! Sai, polícia! Ué! Por que não está dando? Não! Aí, deu? Não! Sem... Sem missão ser... É, eu salvei uma pessoa e matei 10 no processo. Tá ótimo. É isso que eu gostaria de fazer na minha vida. Tá, deixa eu pôr aqui, ó. Não consigo chegar no Big Smoke nem a pau. Ah, meu Deus! Calma que a gente vai chegar naquela fase do trem. Mas a fase do trem acho que já é mais pro final, né? A fase do trem é icônica. Come on, man! Pessoal humano colar de ambulância na sua casa. What's up? Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past few weeks, right? I know. Hey! Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You want to roll? Yeah, for sure. What's Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Ah, a gente foi até de ambulância, né? Good to hang with you, brother. I'm sorry I can get a little tense. Don't worry about it. Hey! It ain't Jeffrey no more! It's OG Loke! OG Loke? Oh, yeah. He's a real gangster, man. Tch, I see. And what'd he do? Anything he could get thrown in jail for? For his career? Joyriding, parking fines, or some other bullshit. Toh la 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 la. Hey! Where'd that fool go? Look at this fool, man! Perpetrate like he banging. Think he hard. You got him. Oh, I'll tell ya. I know that fool can't be serious. Hey! What's happening with you Jeffrey? Hey, hey man! É OG Loke, homie, OG Loke! Ah, ah, meu bad. Como foi isso, homie? Man, o que você acha? Como foi isso? Ei, calma, cara. Então o que você quer fazer agora? Man, eu tenho que matar algum chola, mothafucka. Ele estava me dissing, mano. Ei, Jeff, eu pensava que você ia para, uh, colégio. Man, fã você. Mothafucka não stole meus rhymes. Ele é em Islores. Ei, dê-me uma estrada. Man, o que você está com essa coisa para chegar no carro, fãs? Tá bom, hein? A direção está perigosa aqui A direção está perigosa Man, isso é um espaço! Ainto esse Vagos hood? Man, eu não me engano! Eu sou um gangsta! Vamos deixar o Loke para lidar com Casanova Ei, eu vou ficar com Jefe... Eu quero dizer Loke Ok, bom! Eu vou ver vocês novamente no set Vamos ver aqui E aí, eu vou ficar com você! Ei, Loke! Hold up! Jeffrey! Você tem a errada ideia, cara! Isso foi apenas um tema de prisão Eu tenho tantos garotos no exterior Eu não preciso da sua garotinha Man, ignore-lo! Seja, eu não sei o que ele está falando Ei, eu, dê-me os meus reis, você thief! Eu sou um gangsta! Você tirou a sua garotinha, sugar! Eu não sei nada sobre nenhum rindos Ei! Ei! O que você está fazendo isso? Ei, Loke! Get back aqui, cara! Você é louco! Ei, você é louco! E aí, você vai para mim, CJ! Eu tenho que proteger meu rei! Oh! Me! 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 Eu já vi que a missão do trem vai ser tensa! Oh! Veja, onze! Eu tenho que acelerar a minha paciência! Meu Deus do céu! Socorro! Eu tenho que acelerar o meu rei! Nossa, o cara trocou um monte de grana ali Os caras são ruins hein, pelo amor de Deus Cadê o otário? Ah, ele está em cima do trem, não! Ah, eu vou perder ele! Merda! Ah, ele devia ter voltado lá, eu acho que não vai ter como entrar Vamos indo, vai ver ele sai do outro lado Ah, eu vou encontrar ele lá dentro Nossa, ele tem um inferno, meu Deus Os caras já mataram metade da cidade, mas não se mataram Nossa! Ah, agora já era Vamos aí mano, alcance e mate o Fred Ah, eu vou matar ele lá, vai Ah, espera aí, deixa eu matar ele aqui Pronto Ok Eu vou ter que levar ele no bagulho de frango Não, não era para entrar aqui Deixa eu pegar um carro É, acho que é Não tem um carro aqui mano Ele tem, ele cai no bugger shop Ele tem, ele cai no bugger shop Tá, eu preciso mostrar uma metralhadora para tirar um veiculo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Uhuuu, peraí Assentei por trás do drive-thru Thanks for the ride, CJ! Don't be a stranger, fool! Yeah, for sure, I'll see you around Like a quarter pound! Later! Later! Oh, tem um monte de coisa que a gente pode fazer aqui Mas eu tô começando a ficar... Bom, eu perdi os meus itens Que porcaria, por causa da morte Tô começando a ficar muito técnico, gangster! Ha, ha, ha! Você ainda não se acordei? Não, gangster! Eu tô aqui por bem Sim? Então, fai essa gig, cara! Eu tô colocando uma palestra para o meu álbum Mas primeiro, eu preciso de um som, sista Ei, eu tô acordei As long as eu não tenho que ir para a porta O que você tá falando, fool? Guarantei que eu começar a jogar, todo mundo vai virar! Ser verdadeiro, OG? Eu realmente não tô no rap no mais Eu tô mais into essa hardcore, gangster shit Well, eu sou eu, homie! Eu sou eu! O.G. Lope, baby! Sim, 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 claro! Mas eu só gosto deles se eles rindem bem Você sabe, enfim... O que você quer que eu esteja? É o que eu tô falando, amor para os homens Now, cheque! Eu me chamo de um real-fláção Eu acho que eles estão indo para a beach For a beach party Now, cheque isso! Eu vou rodar com você E, eu posso ter um monte de freestire É O.G. Lope, no lugar Você não quer que me deixe de me Com a gun na face O.G., 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 O.G. Man, eu preciso fazer isso Eu acredito em você Gangsta for life, homie For life Yeah, for life, homie Bom, vamos até a festa na praia E a moto vai ser uma coisa de amor e ódio, hein? Mas, peraí, aqui... Ah, é na praia Nossa, morreu, hein, otário Morreu, hein, otário Morreu, hein, otário Morreu, hein, otário Tá, quando você chegar na praia Eu falei com o DJ É isso aí DJ fritando aqui o bagulho E aí, seus otários Confirmar Hum, ok Yeah, for sure É isso aí É isso aí É isso aí E aí É isso aí Eu falei E aí Estou aí, é de valsa Faço uma coreografia perfeita Essa eu não sei o que eu faço Não, não estou não Nossa, vai dar bosta isso aqui Ok, vamos ver se eu consigo Subir aqui Aqui é onde o Michael fez o bagulho da terapeuta Eu acho que é aqui Podia até pegar o coisinho no carro Nossa mano, os cara veio que eu vi Ô louco, todo mundo puto comigo Vocês estão ligados que vocês vão estourar o rádio aqui né Os seus otários Nossa, que chato isso aqui Pera aí Sai, sai Nossa, o cara é burro também Aquele pedestre né Ele vem direto no carro Vamos lá, sai otário Tá, vamos lá Deu tudo certo Tá tudo inteiro lá dentro Mais ou menos Agora vamos Agora vamos Passando aqui, que delícia Tirando os negócios aqui Tirando os negócios aqui Tão ful ful Vambora Isso aí Aê, se ferrou hein mano Andando de use Respect Desarmado aqui Pronto para a ação Ou não O que a gente pode fazer A gente poderia ir na academia de novo né Vamos lá Vamos lá tia Nossa Nossa Deu o que ele falou Ei, você tem um novo homem na sua vida Eu Aí ele vai lá e soca a mina e rouba o carro dela É isso aí Ó Ó Mas esse carro aqui ele é bem mais potente já Nossa Meu Deus do céu Vamos na academia Porque Eu tenho que ir na academia daqui a pouco Terminando essa gravação eu vou na academia também Então vamos terminar isso aqui indo na academia Aqui é academia né mano Ó Agora eu vou começar a fazer um supinão monstro Eu quero ser o CJ e ficar loucão velho Vamos lá, monstrão velho, monstrão Olha Olha lá mano, tá com quanto já? Dez Vou tentar fazer quinze Ah agora eu já posso fazer os golpes na academia É Aumentei a musculatura Daqui a pouco o CJ vai tá bombadão mano Ó Ele fez vinte Repetições acho que tá bom né Ah vamos fazer vinte e cinco vai Ah droga Não dá pra Acho que eu não consigo apreender os golpes Porque Aquele ficou muito Tá começando a crescer o monstro Tá saindo da jaula velho Saindo da jaula o monstro Vamos ver se a gente consegue fazer os bagulho Vamos ver ai Não 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 putaria Sai fora Nossa meu Deus Que gráficos Que jogabilidade Que jogo velho Nossa 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 o cara não vai morrer não mano É engraçado que o cara tá de luva Eu não né Eu tô aqui errando Tô louco mano Ai morreu Pera atenção E você pode aprender algo Ok vamos ver aqui Investida é Quando tiver correndo se aperta o B Tá A surra Tá Quando ta com o Segura ali Ah ok Ground and Pound Ok E tem um combo Tá bom velho Vamos lá Então quando tiver correndo Aperta o B É aqui tem os Mas acho que agora pra aprender os próximos É só depois né É vamos lá Vamos fazer só pra... Hummm Opa não 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 vagabundo Não Não Eu não consigo ver ele mano Eu não consigo ver ele mano Ae vamos lá Nossa eu não sei o que está acontecendo mas ele morreu Ganhei Respecto é isso ae Saindo da jala o monstro E é isso ae galera Agora sim acho que vamos ficar por aqui com este... Primeiro episódio de GTA San Andreas Remaster Aqui é o Definitive Edition Joguei no Xbox Series X E... Não CJ você não vai pra academia de novo não Ahn... Um abração pra todo mundo e a gente continua as missões então aí no próximo vídeo Valeu, falou, fui Eu não, eu não poderia Ah baby, that was amazing Não, volta aqui gato Não, nossa você ta muito bugado meu deus do céu Pera ai, pera ai Volta aqui Ah mano Ta bom, valeu Tchau Tchau Ai, tanto ai mano Eu vou acabando com a mina Mostra muito nada a ver o final gente Gente, era eu que estava digitando no chat Eu vou digitar aqui Era eu Que estava digitando No chat O pessoal não imaginava isso cara Ai ai Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido ai Muito obrigado por acompanhar Meu, foi muito divertido velho Talvez eu faça isso amanhã de novo Porque foi muito bom velho Eu dei muita risada hoje cara No chat foi muito engraçado Eu só não fiz o vídeo normal Porque não ia dar tempo de eu postar no youtube E acho que ia demorar um pouquinho Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou ver se não deu nenhum copyright nem nada Mas esse vídeo vai ficar liberto ai pro final Todo mundo me xingando aqui Porque eu assassinei a mina no final Eita bicho sexo Cara, deu errado ali Porque eu levei a mina lá pro canto Aí o carro começou a quicar no chão E tipo não aconteceu nada entre os dois Tá ligado? Depois só apareceu ela no final Aí eu atropelei Aí acabou o vídeo Foi isso que eu fiz Tá bom gente? É Eu não estou com o fez canto também Porque eu estou com tudo apagado aqui Eu estou de pijama já E eu estou meio cansado Então eu vou dormir Gente, espero que vocês tenham curtido Amanhã cedo tem vídeo ai no canal Aí eu vou gravar mais GTA Vou gravar Battlefield também Só que Battlefield acho que só sai no sábado, tá? Aí amanhã à noite eu tenho que trazer mais uma parte de GTA Eu não sei se vai ser assim Se for assim vai ser assim E é isso Então vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo ai Boa noite Valeu Falou Fui Acabou Até mais Tchau 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 Tchau